Cadê sua mochila, Antônia? Eu não sei, você não me deu! Eu não te dei sua mochila, Antônia, eu dei na tua mão sua mochila. Não tô lembrado, não. Não deu, não. A minha mãe saiu com ela. A minha mãe pegou. Seu celular tá lá dentro, Antônia. Pera aí, Antônia. Cadê sua mochila? Eu não sei! Você perdeu seu celular, Antônia? Perdeu? Ô, Carlos, você não me deu! Vão voltar, Carlos! Antônia, vamos voltar! Vamos voltar, Carlos! Antônia, calma. Lembra onde você botou sua mochila? Tá lá no mercado, eu acho. Tá no mercado, vamos, Carlos, por favor. Por favor, Carlos, não creio graça! Me creio graça nervosa. Calma, gente. Me abriu. Me eu não fico bem. Calma. Vamos lá, Carlos. Antônia, seu celular. Vai ficar sem celular. Carlos, vamos voltar, Carlos! Antônia? Vamos voltar, Carlos! O que é isso nas suas costas? Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma